No parapeito, mas não rato nem maneio Se desinsire o pelego, cai no banco onde me sendo Água quente de erva buena, para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega